Música Tu prometeste-me dar o que nunca senti Mas já não tenho o carinho que eu te pedi Tu já não és aquele homem por quem esperei Uma paixão tão bonita ao sonho de alguém Eu já não tenho palavras para te mostrar Que todo amor eu te dava só por te querer Todos os dias eu tento recomeçar Para o nosso amor sobreviver Tens que provar amor Já ouvi-te o teu olhar apaixonado Eu nem sei amor, talvez eu tenha errado Não digas nada, não quero mais chorar Tens que provar amor Que o tempo para mim vai ser eterno Eu não quero esta ansiedade, este inferno Mas quero apenas mostrar-te que fui feliz Diz-me se há mais alguém no teu coração Diz-me se é o final de tudo perder Quero saber dos teus olhos se é iludão E saber do tudo para não sofrer Eu já não tenho argumentos para te mostrar Que não existe ninguém entre nós dois Quero dizer-te nos olhos, quero te amar Não deixas os nossos sonhos para depois Tens que provar amor Já ouvi-te o teu olhar apaixonado Eu nem sei amor, talvez eu tenha errado Não digas nada, não quero mais chorar Não digas nada, não quero mais chorar Tens que provar amor Que o tempo para mim vai ser eterno Eu não quero esta ansiedade, este inferno Mas quero apenas mostrar-te que fui feliz Mas quero apenas mostrar-te que fui feliz Eu não quero esta ansiedade, este inferno Eu não quero esta ansiedade, este inferno Eu não quero esta ansiedade